O ato de cuidar dos filhotes pode parecer um comportamento visto apenas em aves e mamíferos. Mas você sabia que diversas espécies de sapos também cuidam de suas crias? Aqui, nesse vídeo, nós referimos ao comportamento de cuidado parental dos sapos Dendrobates tinctorius, uma espécie de sapos venenosos endêmica da América do Sul. Nessa espécie, não é a fêmea que cuida de suas crias, é o macho. E, neste vídeo, exploramos o cuidado parental e a capacidade das fêmeas de cuidar dos gilinos quando o macho some. Pois é, o macho que cuida dos filhinhos. Mas se ele sumir, quem que vai cuidar? Vai ser a fêmea. Para isso, a gente pensou que ter uma conversa com alguém que não é da área da neurociência pode ser mais didático e interessante. E, por isso, a gente vai conversar com a Maria Teresa, que, por ser farmacêutica, vai conseguir entender alguns dos conceitos e dos temas mais complexos dessa conversa. A gente também gostaria de ressaltar que os resultados dos estudos que a gente está trazendo não necessariamente indicam uma relação de causalidade, como se uma coisa causasse outra. Pode ser só uma relação também. Por exemplo, se um hormônio cresce e você vê que um comportamento também aparece junto com esse crescimento, não necessariamente indica que o aumento da quantidade do hormônio causa o comportamento. Eles podem só estar relacionados mesmo. Ou, como a gente fala, uma correlação. Agora, pegue um balde de pipoca, um pacote de amendoim, lada as mãos, prepara um lance e vamos lá! Eu gosto de sapo! Você gosta de sapo, Maite? Olha aí, seu corpo! Eu tenho que te deletar essa dendroba do seu jeito também! Olá, olá! Achei que não tinha! Vamos conversar a história! Quantos tipos de sapo que você já viu? Vários tipos, de qual cor? Marrom! Marrom! Preto! Preto! Você já viu? Verde! Verde! Você já viu o sapo azul? Vou te mostrar um sapo aqui! Olha só, Maite! Engraçado o barulho dele! Como é que ele faz? Pão! Olha aí, que monte! Você sabia, Maite? Que esse sapo aí azul, ele é venenoso? Ele solta veneno pela pele! Sabia disso? É! Maite, você sabia que sapo põe ovo? Igual galinha? Sabia que tem uma galinha dentro da nossa casa choca? Vai nascer pintinho! Tá chocando agora? Ele vai nascer pintinho! Ai, que legal! Que legal! Quem que choca o ovo da galinha? Pintinho! E quem que fica em cima assim do ovo? Pintinho! Não, o ovo pintinho fica dentro do ovo, né? E quem que fica em cima dele? Galinha! A galinha, não é? É! Você sabia que quem fica em cima dos ovos do sapo? É o papai sapo, não é a galinha, não é a galinha, não é a fêmea, Maite? É a fêmea! Não, é a macho! Pouco a gente sabe que os sapos estão no cu dos filhotes, né? A gente vê aqui mais os mamíferos, por exemplo, o garoto aparental bonitinho, mas os sapos também fazem isso. Como que eles fazem? Primeiro, eles têm que cuidar do ovo, né? Depois que teve toda a reprodução, eles vão lá e cuidam do ovo, pra poder ele não secar, porque o ovo de um filho não tem casca, aí não pode ficar seco, senão não se hidrata e o mal acabou. Então, eles têm que molhar, têm que chocar, né? Então, o macho, ele que cuida do ovinho, ele que choca, né? Que fica em cima do ovo. Você sabe o que nasce do ovo, o papo? O papo, o tirino. Como é que ele é? Fala pra mim. Ele é pico. Ele é pico, 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 pico. Depois que o ovo é clode, o sapo tem que levar o tirino pra água, né? Pra ele se desenvolver, pra ele todo aquele ciclo lá. O que acontece? Nesses sapos aí, uns sapos venenosos... Vou colocar aqui o nome. Todos eles são venenosos? E os venenosos são diferentes dos comuns, é isso? Do comportamento? Em algumas coisas, sim. Por quê? O que o veneno faz diferente com eles? Não, não necessariamente o veneno. Ah, tá. O veneno, principalmente desse azul que a gente vai falar, é muito da alimentação. Ele come bastante... Não só da alimentação, né? Tem toda a questão da evolução, mas a alimentação colabora, né? O que que ele tá comendo, Maitê? Que gosto. Tá comendo formiga. A formiga tá movendo ele? Não, ele tá pegando a formiga com a língua. Comem as formigas, as formigas usam alcalópolis, isso... Faz o veneno lá, que eu esqueci o nome. E aí, os sapos dessa família, tem várias espécies, né? Alguns, a fêmea que cuida, né? O uniparental, ou o uniparental mágico que cuida. E às vezes eles dividem, né? O uniparental. E aí, nessa espécie que a gente tá vendo aqui mais especificamente... E quem cuida dos filhotes, quem cuida dos gerinos, é o sapo macho. Tá. E só que acontece um fenômeno muito legal, né? Que é quando você retira o macho da fêmea, a fêmea começa a assumir o cuidado parental. Principalmente ali no transporte do gerino. Olha esse vídeo aqui, do macho carregando os filhotinhos dele. Ó! Colocou nas costas. É água? É água. Aí ele coloca lá na água pra ele crescer bem. Tá vendo? Tem dois gerinos aqui. Aqui, ó. E o outro, cadê? Cadê? Ele tá em cima. Legal, né? Leva até água. Ih! Eu sei que era o foco. Ojo, né? Quando o sapo vai fazer aquele canto da corte, né? Na parte do... Caramba! Aquele jogo, né? De opção. Como é que fala isso, gente? Acasalamento. Isso, isso. Não, você tá no acasalamento. Quando o macho, ele chama, né? Faz o aporte dele no acasalamento. Mais de uma fêmea pode chegar próximo, né? Pode atender esse chamado. E muitas vezes, as fêmeas brigam pelo mesmo macho. Tá. Mais que isso, elas podem destruir a ninhada de outras fêmeas. Caramba! Isso é interessante, porque teve um estudo. O que eles fizeram? Por exemplo, tem duas fêmeas com duas ninhadas. E aí, eles modificaram os ovos. E aí, a fêmea, ela foi o nome da fêmea e destruiu dela. Então, ela destruiu os próprios ovos, achando que era da outra fêmea. Exatamente. Ela meio que não reconhece quais são os seus próprios ovos, mas sabe onde é que é seu ninho. Mesmo que esses ovos sejam seus ou não. Tá. Isso aí é muito indicativo de que os sapos têm um mapa espacial, né? Tem uma vez também outro estudo que fizeram que eles colocaram um tanque, né? Fizeram um labirinto aquático e eles colocaram assim, quatro pontos, né? Representando os pontos cardeais. E aí, em cada pontinho havia desse tanque, eles colocaram uma pista visual, ou seja, uma florzinha, uma cor diferente, alguma coisa que identificasse, né? Que desse para identificar. Em um ponto específico, tinha uma porta que ia para outro lugar. E aí, os pesquisadores treinaram os sapos para eles irem nessa porta, nessa câmara escondida. O que eles fizeram depois? Depois, já treinados, eles rodaram assim as pistas, só as pistas, né? Tiraram a câmara, esse negócio escondido aí, e rodaram só as pistas. E aí, colocaram esses sapos treinados de volta. E aí, se os sapos fossem direto ali para o lugar que tinha a pista, ali onde tinha a câmara escondida, quer dizer que então eles conseguem pegar pistas visuais para se localizar e fazer um mapa mais complexo, mais da floresta, e associar o lugar com... Com o objeto. Isso, com o local onde eles querem, enfim. Então eles fizeram isso. E aí, os sapos foram exatamente ali, mesmo rodando as pistas, eles foram seguindo as pistas mesmo. Tá, então eles não vão no ponto, eles vão nas pistas visuais. Isso. Entendi. Então ele consegue fazer um mapa especial, saber onde que está. E aí, a mesma coisa, se a gente for juntar esses dois artigos aí, que a Fê mais sabe onde está a dela, mas... Não identifica que é dela. Não identifica que é dela. Ela sabe a posição onde os ovos dela estão. Tá. Essa é uma coisa muito bacana, se a gente for pensar no próximo passo. O que que acontece? Esses sapos colocam os ovos em bromelias, né? E fazem toda essa parte de cuidado parental com as coças que ficam na bromelia, né? E além disso, eles conseguem carregar de um a dois girinos. Nas costas, exatamente. Essa parte é a parte que a gente vai falar mais um pouco do artigo que a gente leu, né? Que eu acho que é bastante bacana, assim, pra gente comentar o comportamento desses sapos aí. Uma parte de cuidado parental. Aí, mas enquanto, enquanto o papai macho, ele leva os girinos, a mãe, ó, é só de olho. É só de olho nesse... Será que ele está fazendo certo? Será que ele não está? Né? O que que acontece se o papai some? Ele chora. O quê? Chora. Ele chora? Mas a mamãe está só olhando aqui, ó, os girininhos. Mas e se ele não estiver ali? Quem que leva o... O girino? A mamãe. A mamãe, né? E como é que ela sabe que tem que levar o girino? Você sabe? Eu. Tá escrito? Quem que falou pra ela que pode? Quem que você acha? O papai. O papai? Mas o papai sumiu. Como é que ela sabe? Não sei. Não sei. Também não sei, ó. A cabeça dela fala assim pra ela, ó. Hum, eu tenho que me preparar. Se esse macho aqui, se o papai sapo sair, eu vou ter que cuidar dos meus filhotes. E aí o que que acontece? Quando ela percebe que o papai sapo não tá mais ali, ela fala assim, opa, agora chegou a hora de levar o girino. Aí ela pega e leva o girino lá pra água, se o pai não tiver. Porque é o pai. Então vamos lá. Eles fizeram cinco grupos diferentes, né? Grupos experimentais. Mas eu vou falar de quatro aqui porque um não vai ser relevante pra essa conversa. Tá, mas são cinco grupos da mesma espécie, é isso? Isso, tudo da mesma espécie. Drogas extinquitóricas. Então é um grupo que vai ter macho e fêmea que não faz o cuidado parental e que faz o cuidado parental. Beleza. Depois, o que ele fez? Ele pegou esse macho que tava fazendo o cuidado parental e tirou o macho. E aí o que que acontece? Tem algumas fêmeas que fizeram o transporte de girinos e algumas outras fêmeas que não fizeram. Tá. E aí eles analisaram esses dois grupos também. Junto com os outros dois, né? Que é o típico, o comportamento típico. Quando o macho assume o cuidado parental. Então é isso. Tá, mas eu não entendi esse sem cuidado. Como assim sem cuidado? Não tem próprio. Ah, tá. Mas o que que eles queriam ver desses sacos? É controle. O grupo controle. Pra você saber como é que é a base, né? O funcionamento... Normal. Normal. Isso, exatamente. Aí beleza. O que que eles analisaram nesse artigo? Analisaram a mudança hormonal. Analisaram a expressão gênica neural. Analisaram a atividade neural. Pronto. Vamos lá. E aí todo o objetivo desse trabalho é analisar se teve mudança hormonal na expressão gênica e na atividade neural entre esses grupos. Então eles colocaram os sapinhos lá e foi fazendo o cuidado parental, foi analisando. O que que aconteceu? Não teve nada... Não teve um procedimento muito diferente. Eles analisaram os sapos no caso, no laboratório. E aí o que que acontece? Para a parte hormonal e para a parte de expressão gênica, eles viram que acontece que um espelhamento dessas fêmeas que não estão cuidando, elas têm um comportamento hormonal e de expressão gênica bem parecido. Com o do macho? Com o do macho. Essa mudança hormonal e essa mudança na expressão gênica, elas vão preparar a fêmea para essa mudança de cenário. Não contém nenhum gatilho específico. Os pesquisadores falam que isso é de influência ambiental, que é um ambiente que vai fazer a fêmea perceber, vai fazer a fêmea entender que ela tem que assumir. Então, mas olha só, os hormônios e a expressão gênica são iguais para a fêmea e para o macho. É isso? Não, não. São parecidos. É em menor quantidade. Mas elas seguem quase o mesmo padrão. Por exemplo, se aumentou o cortisol, esse foi o machado lá, aumentou o cortisol do macho que está transportando. O cortisol da fêmea também aumenta, mas menos. Entendeu? Testosterona também, só que ela diminui no macho. E aí também diminui na fêmea. E até essa parte da testosterona também, eles falam que a diminuição da testosterona pode levar a uma diminuição no comportamento de acasalamento, de reprodução. É por isso que eles ficariam mais focados no cuidado parental. Essa é a parte mais dedicada. Então, vocês veem, essa mudança na testosterona mudou e aí já está meio que engatilhado para cuidar do gerino. Então, você já vê que tem uma diferença ali. E o que eles falam nesse artigo? Que isso é porque a fêmea está monitorando o macho. Está tipo, prestando atenção no que está fazendo. Isso. Vem, porque tem toda a questão do mapa espacial. Tem que saber e tal. Então, essas mudanças hormonais e de expressão gênica, elas nos dão uma grande sugestão de que a fêmea está monitorando o que o macho está fazendo. E aí, quando a gente vai analisar a atividade neural, a gente vai ver que tem uma grande semelhança no comportamento da atividade neural, da fêmea que está transportando, lembra que eu falei que ele é teu, e do macho que está transportando. Então, as fêmeas também possuem os circuitos neurais que são necessários para cuidar. Para fazer essa atividade. Isso, exatamente. E aí, três áreas elas se ativam mais. A primeira, duas delas estão ligadas ao dado parental, nos vertebrados, assim, no geral. E uma delas está ligada ao ciclo circadiano. Toda aquela parte do ritmo. Então, ela está realmente monitorando, está meio que... Ela está participando do processo. Meio ali, só olhando, mas está participando. Isso, exatamente. Pelo menos, ela internamente está participando. O comportamento da atividade neural também tem uma diferença que é bastante significativa, né? Que é uma diferença entre as fêmeas que estão transportando os gerinos e as fêmeas que não estão transportando. Então, isso que eu ia perguntar. Nas fêmeas que estão transportando, essas taxas aumentam mais ainda do que já é normal? Por exemplo, a gente está falando que tanto na fêmea quanto no macho, as taxas hormonais e tal, elas aumentam. Na fêmea em menor quantidade e no macho em maior quantidade. Mas tem que diminuir. E aí, na fêmea que transporta, essas taxas ficam mais alteradas ainda? Acontece isso ou não? Acontece. É bem parecido com ela. Ela segue o mesmo padrão do macho que está transportando também. Entendi. E aí, beleza. Então, se você pegar as fêmeas que estão transportando e as fêmeas que não transportaram, você vai ver que tem uma diferença ali no paro-medial, na área do cérebro, porque ela está muito associada com a memória espacial, né? Mas não tem nada específico que ative isso. Isso. O gatilho, no caso, seria o gatilho ambiental. Mas tem toda essa preparação para, né, abaixar a testosterona, aumentar a cortisol, a mudança lá na parte da memória espacial. É sempre bom ressaltar que esse estudo apresenta indicações sobre como se encontra o cérebro dos sapos dessa espécie quando flexibilizam o cuidado parental. Ou seja, não é um estudo que aponta causas, mas aponta as possíveis relações entre os elementos. Como estamos falando de ciência, é sempre bom apresentar estudos que acham evidências contrárias. Por exemplo, tem esse outro estudo que também explora o cuidado parental, os sapos dessa espécie, e indica a ausência do canto do parceiro como elemento necessário para a fêmea assumir o transporte dos girinos, o que vai contra a hipótese das autoras do estudo anterior, que fala que o monitoramento do macho feito pela fêmea prepararia ela para transportar os girinos. Também é importante ter em mente que o estudo do cuidado parental nesses sapos é o foco de pesquisa de poucos pesquisadores. Então, muito ainda precisa ser estudado e discutido, e assim fazer uma ciência. Espero que tenham gostado da proposta do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Fique agora com os extras. Mamãe, como que ela sabe? Tem alguma coisa no corpo dela que fala para ela que ela tem que cuidar? E eles não ficam sozinhos? Que legal! E ela leva eles para onde? Para a água. E ela leva quem mesmo? Tirino. Ah, tá. Quantos que ela leva, Maitê? Dois. Dois? Sempre? Só tinha dois. Ah, é verdade. Legal, hein? Eu queria brincar. Eu queria brincar. Eu queria brincar.